Ô Elô, agora essa tua veia de avó é uma coisa bem latente, né? Então eu tenho aqui algumas imagens de todas as suas netas. A primeira que a gente vai mostrar é a Bruna, a filha da Kiki. Coloca aí. O que eu posso dizer sobre a minha avó? A minha avó, além de ser a mulher mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida, é a companhia perfeita pra absolutamente tudo. Seja pra fazer uma viagem, quanto pra ir pra uma festa, quanto pra ir pra academia comigo ou até mesmo pra ficar sentada na mesa da cozinha conversando até altas horas da madrugada. Ela é a melhor conselheira que eu poderia pedir nessa vida. E eu fico maravilhada com como ela consegue ter mais pique que eu e me acompanhar em absolutamente tudo que eu faço. Vovó, você é a minha grande inspiração nessa vida. Olha que legal. Eu me espelho em você em absolutamente tudo, em todos os âmbitos dela. Você me formou em arte cênica, a gente tá buscando agora pra começar a novela. Eu aprendi a amar com você, a amar o próximo, a respeitar os meus relacionamentos amorosos. E a sua força de vontade, a sua perseverança, a batalha que você tem pra conseguir o que você almeja me inspiram muito também. Enfim, eu te amo mais do que tudo nesse mundo e sempre vou estar aqui do seu lado pra te ajudar no que for preciso. Eu faço de tudo por você. E eu te amo, te amo, te amo, te amo. Um grande beijo. E um beijo no seu. Ai, que lindo. Ai, que fofa, Elô. Que linda, né? Ai, tô ficando sem ar e toda arrepiada, olha. Que linda, Elô. Parabéns. Que linda, moça. Ai, são maravilhosas. Ô, Elô, você colocou esses cílios, você? Eu? Eu coloquei, eu me maquinei. Não pode chorar, que tá belíssima. Não posso, pois é. Pois é, por isso que eu tô segurando. Eu faço assim, segura as lágrimas. Porque dá vontade de chorar. Tá chorando. Agora você vai chorar, porque olha isso, a Loli. Coloca aí que fofa também. Vó, que saudade que eu tô de você. Fofa, que linda. Você não tem ideia do quanto eu tenho orgulho em falar com você, minha avó. E sou extremamente grata pela família que você formou. Vira e mexe na escola, falando pra mim, a música Garota de Ipanema foi inspirada na sua avó. E eu sinto muito orgulho em falar que sim. E nessa mulher incrível que você é, que eu me inspiro muito. Fofa. E não tenho como te agradecer todos os momentos que eu falo, vó, me ajuda. Nos trabalhos de escola, nas redações. E você, essa mulher, juro, é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Mesmo a gente morando um pouco longe, eu não te vendo todos os dias, pode ter certeza que você tem um lugar muito reservado, muito especial aqui no meu coração. Eu tô sempre pensando em você, todos os dias. Que fofa. E... Eu quero ser igual você quando eu crescer. Fala. Quero ter essa personalidade forte, que se impõe, mas que também é muito, muito generosa com todo mundo, muito bondosa, que quer o bem de todo mundo. E... Enfim, eu te amo muito, muito, muito mesmo. E eu tenho um milhares de coisas demais pra falar, mas vai ficar um vídeo muito longo. E tô aqui rapidinho só pra falar com vocês. E é isso. É... Aproveita tudo da vida, porque você merece muito. Te amo muito. Beijo. Beijo, Luciana. Que linda também, hein? Linda, ela é inteligentíssima, ela é uma ótima aluna e de vez em quando eu estudo com ela um pouco pra poder motivá-la também de alguma forma, algumas matérias que às vezes é meio cansativa. Ai, eu tô até sem ar. Ai, que linda. É uma angústia que é uma coisa gostosa, mas ao mesmo tempo a gente se emociona, né? Calma que ainda vai... ainda vem mais. Calma. Olha só, coloca aí. Oi, vó, tudo bem? É, eu queria te falar que você é a melhor jogador que eu te amo muito, a gente vai brincar de boneca, os jovens vão ser a maior companheira do mundo. E a maior lembrança que eu tenho de você é que... Ai, que fofa! É que foi quando você não conseguiu me fazer dormir, você contou altas histórias, eu tinha tipo quatro anos. Aí, a minha mãe que foi jantar, né? Aí, você não conseguiu fazer eu dormir, né? E aí, a minha mãe voltou meia-noite, era quase uma da manhã, e a gente tava brincando de boneca no quarto de brinquedo. Eu tinha tipo uns quatro anos. E é isso, vó, eu chego muito, adoro seus conselhos também. E é isso, você é a melhor companheira que qualquer um poderia ter. E deixa eu, vó, nós te amamos. Ai, eu adoro essas meninas. Nossa, que fofa! Vem pra cá. É, a leição maravilhosa, nossa. E eu não lembrava disso, hein, que ela lembrou. E é mesmo, agora me fez recordar desse momento que eu fiquei com ela até tarde. Eu adoro brincar com a Rafa de boneca. A gente brinca muito. Sabe que até hoje eu gosto de boneca? Bonito. Aí todo mundo fala assim, ah, você é imatura mesmo. Eu falei, ah, por esse lado, eu sou imatura mesmo. Porque adoro. Sou mesmo. Não, gente, e a Manu saindo, ela segurando, uma graça. Ai, que emocionante. Você me... Uma graça. Parabéns, viu? Ai, muitas emoções, hein? O que eu vi é que você é uma grande avó, elas te adoram, né? Elas te adoram, gente. Que maravilha. Elas adoram. Elas adoram. Tem uma avó presente, né? Eu tô curando fazer o melhor que eu posso. Faço o melhor que eu posso, né, Lu? É... A vida é a arte do encontro, embora exista tanto desencontro pela vida, dizia Vinícius Moraes. Nossa, para. Esse nosso encontro aqui tá sendo muito emocionante. Muito, 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 muito.